Olá, meu nome é Vinícius, eu tenho 8 anos, adoro esporte, jogo futebol, jogo várias coisas também. O que eu mais gosto é a dublagem. É uma coisa muito legal que eu faço. E o que eu mais gosto também é o Detetives do Brasil, que é o programa da televisão. E o que eu mais gosto de lá é o Teobaldo, que é um bruxo muito maneiro, que ele faz mágica, magia, um monte de coisa. Eu também gosto de jogar bola. É uma coisa muito maneira e também, eu adoro televisão, adoro essas coisas. Adoro fazer filme, às vezes eu brinco em casa de fazer filme com a minha irmã, é muito maneiro. Então, eu espero que vocês gostem da minha apresentação. Então, até vejam no set.